Música 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 Lona Rico Eu tenho um desafio Pra você Desafio, manda, desafio, manda Ok, você vai ter que descobrir Quais são os Quatro animais de poder Do planeta Gaia Ah, se... Planeta Gaia? Esse planeta existe? Não é, Ludovico Existe aqui no mundo da imaginação Ah, tá certo Então me fala mais, fala mais Tá, obrigada por perguntar Então, o planeta Gaia, ele é formado Por quatro povos Os Nortenhos Os sulistas Os ocidentais E os orientais É, e aí, cada povo Tem um animal de poder Que você tem que adivinhar, entendeu? Eu posso escolher um povo? Pode, então você vai ter que decifrar Escolhe um... O animal de poder do povo oriental Oriental Sou da classe dos mamíferos Mamíferos Sou caçador Sou pantera Sou carnívoro Sou felino Sou o maior Sou uma fera Uau Peraí, peraí, peraí Mas esse é mamífero É Felino Caçador Caçador Tá fácil Tá moleza Esse eu te vi na hora É o tigre de bengala Acertou! Ai, ele é tão perfeito E ele, inclusive, tem o nariz rosa Nossa O tigre é o maior dos felinos Caça na terra Sobe em árvore Nada em rio Pesca na água Ai, que lindo tigre de bengala Manda outro desafio Manda outro, vai Tá bom, então agora você tem que descobrir qual que é o animal de poder da nação sulista Tá bom, tá bom, tá bom Sou da classe dos anfíbios Infíbios? Uns me chamam de Marina Boi Mas O nome que eu mais gosto É o que virou Cantiga Ah Peraí Um Amfíbio Marina Boi Boi Cantiga Eu acho que sei Eu acho que sei Acho que eu sei Acho que eu sei Olha, Maricó Só pode ser o sapo cururu Será? Ou será que não? Ele é anfíbio O nome científico é Rinella Marina Também conhecido como sapo boi E ele ficou muito famoso numa cantiga Conhecido como sapo cururu É? Qual? Sete, oito E sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo tentou mania É que tá com frio Ai, que orgulho do meu irmão Muito bem E sabe o que? O sapo cururu Ele pode enxergar Medir até 15 centímetros E pesar Um quilo Oxi E ele é venenoso É? Uhum Ele tem Umas glândulas na pele Que podem liberar Uma toxina E pode até Matar o animal Que tentar se alimentar dele Um quentinho Ai Ai Você é pelada? Você é pelada? O Lúdico, pera O Lúdico Bora pro próximo, Lúdico Ah, tá Vai, manda Agora você vai ter que descobrir Qual que é o animal de poder dos nortenhos Tá bom? Nortenho, tá bom Isso, vai, vai lá Vai lá, vai lá Sou da classe das aves Meu bico é um excelente filtro Filtro? Sou capaz de voar longas distâncias É? E sei dançar como um bailarino Vai dançar como um bailarino Não vai adivinhar É difícil Já sei! Já sei! Como é dançar? Lúdico da minha cordão! Uma ave que é bailarina Essa é fácil Essa ave do Enigma Essa pode ser O Flamingo Que acertou! Tão perfeitos E tão cor de rosa Eles são bonitinhos Aliás, os Flamingos Eles são aves migratórias Sabia? É mesmo? Assim eles... Eles viajam de um lugar pro outro Em busca de alimentos E melhores condições Isso Pra fazerem os ninhos E cuidarem dos filhotes Que bonitinhos Agora a informação mais importante de todas É qual? Vocês sabem por que eles são cor de rosa? Por que? Não! Por que? Porque eles tem uma dieta rica em carotenoides Que é uma substância que tem os alimentos avermelhada E está na hora do último Enigma Você está preparado, Ludovico? Claro que sim, né? Claro que sim! Manda lá, manda lá Então vamos ver Não vou olhar, não vou olhar Não vou olhar O próximo animal de poder É o protetor do mundo ocidental Sou da classe dos répteis Na água Não tenho desenvoltura Pois sou um animal terrestre E já virei prêmio de literatura Prêmio de... Claro! Onde? Só pode ser um animal É um animal É um animal É um animal É um jabuti! Tem certeza? Bom, olha O jabuti Ele é réptil Ele não gosta de viver na água E ele dá nome ao maior prêmio literário do Brasil O prêmio... Jabuti! E aí Aí, amigua do brêmio? Você é o Joguti Você é o Joguti Beleza, que beleza O jabuti eles são répteis terrestres Isso E tem uma carapaça assim grande, arredondada, sabe? E eles comem de tudo, eles comem verduras, vegetais, frutas, carninha, hum, gostei dessa dieta, e eles vivem muito tempo, mas é muito, 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 muito tempo. Bom, assim, agora que eu acertei todos os animais de poder dos povos deste planeta, me conta mais menina sobre esse tal de planeta Gaia. Ai, obrigado por me perguntar, vem cá que eu vou te mostrar tudinho, vem cá, vem cá, vem cá. E aí